Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o programa Papo Espírita e o tema de hoje, Eu Não Merecia. Esse é o título de um dos capítulos do livro Renovando Atitudes, escrito pelo Espírito Hamedi, psicografado pelo médium Espírito Santo Neto. O texto fala sobre as dúvidas que temos, se merecemos passar ou não por algumas provas e dificuldades nessa vida. Então, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, Kardec pergunta, Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? E os Espíritos respondem, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa justa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Então, a partir desse questionamento de Kardec, Hamedi inicia o seu texto dizendo, Todos nós temos a tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide a vida em nós e fora de nós. Então, bem-vindas também, Miriam e Thelma. Vamos fazer esse bate-papo aqui, né? Eu quero começar perguntando para a Miriam. Como é que o nosso comportamento decide a vida em nós e fora de nós? Quando existem tantos acontecimentos a que não damos causa. Como compreender essa frase de Hamedi, Miriam? Oi, Ana, oi, Thelma. Eu acho que a primeira coisa é a gente recordar que somos milenares. Estamos nos manifestando, nesse momento, como a nossa personalidade. Eu, Miriam, Ana, Thelma. Mas nós trouxemos, como diz Hamedi, um hábito milenar. E esse hábito milenar é o hábito de estarmos vivendo em função, não só dos nossos interesses, de uma forma muito egoísta, né? Mas, principalmente, tentando atender as expectativas do mundo externo e também das pessoas que convivem conosco. Então, nós trazemos enraizado esse hábito de estarmos para fora. Como se a nossa vida fosse resultado dessas interações, das circunstâncias, das pessoas, né? E que tudo que nos acontece é pura responsabilidade dessas situações. Então, quando a gente está nesse modo de entender a vida, nós excluímos da nossa vida dois aspectos muito importantes. Por isso, né, Ramel, a gente achar que não demos causa a nada e tudo que nos acontece não deveria, porque nós não merecemos, não é? Primeiro porque a gente tem uma lente muito ampliada das virtudes que, às vezes, são pequenas, frágeis e, às vezes, nem a temos. Então, para nós, nosso espelho é um espelho super aumento e um espelho distorcido quando a gente olha as atitudes alheias. Então, como eu estava falando, a gente esquece duas coisas importantes na vida. Uma, Deus, porque não foi o homem que criou nada, né? Nós estudamos o genoma humano, descobrimos, mas até onde a ciência revelou, ninguém criou um ser humano ainda, do nada, não é verdade? Apenas com o olhar celular e molecular. Então, há um ser maior, a natureza, queiram dar o nome que quiserem. Nós estamos mergulhados e governados com a amorosidade de um ser superior, que nós chamamos de Deus. Depois, nós esquecemos a segunda mais importante, que nós somos criaturas desse Deus. Então, Miriam, que se manifesta agora conversando, é uma personalidade, é um espírito imortal, que nessa encarnação, com a junção física de meus pais, me gerou, para que eu pudesse me manifestar e conversar agora aqui nesse momento. Mas Miriam tem outros nomes, Miriam tem vários hábitos, né? Eu estou nesse mundo, correspondo e respondo a esse mundo, né? Externo que me chega a mim. Mas, talvez o que Ramédio mais nos traz aqui para meditar, embora eu esteja no mundo, como eu reajo a esse mundo? Porque pensamentos, nós já falamos tanto aqui também, né? Pensamentos é uma força de energia, ele gera, porque tudo que se manifesta nesse mundo encarnado, vem de uma energia mental, uma ideia, não é? Tudo parte de uma ideia, tudo é mental. Então, eu crio, à medida que eu vou criando, sem perceber o que eu estou criando em pensamentos, em emoções, e assim como eu estou agindo, eu estou interagindo com esse mundo externo e recebendo dele, por sintonia, essas mesmas condições e circunstâncias e as pessoas que chegam até mim também são atraídas por sintonia. Então, Ana, o que o Ramédio falou aqui no começo, que você leu, né? Vou acessar aqui, é tão importante, ele vai dizendo que devemos examinar o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide em nós e fora de nós. Somos nós os responsáveis. Embora a gente não aceite, embora a gente não queira, nós somos responsáveis por nós. E tudo que nós pensamos em formas de energia são atraídos, sejam circunstâncias, sejam pessoas, não há nada que aconteça por acaso e não há nada que aconteça a nós, que não seja necessário ao nosso aprendizado. Então, misérias, entre aspas, tragédias, entre aspas, passa àquele que necessita de um aprendizado. É igual uma criança. O pai e a mãe tentam educar, não é? Para que ele faça melhores escolhas, discirna melhor o que é o bem e o que é o mal, mas a criança não quer, porque ele é um indivíduo que também traz experiências. Ele não quer. Então, a vida vai trazendo circunstâncias e pessoas que, pela dor, pela dificuldade, façam com que ele desperte os ensinamentos que ele negou anteriormente. Então, para começar, eu acho até que já falei bastante. Vou deixar vocês conversarem também. Miriam, às vezes eu penso que a gente ainda está tão inconsciente dessas leis que você acabou de citar, que estamos mergulhados em uma obra de Deus e que não compreendemos bem como é que isso funciona. Parece até piegas a gente dizer isso, mas isso é tão grandioso que a gente ainda não alcança. E quando você diz que o pensamento cria, às vezes a gente também tem uma ideia um pouco mística de que, ao falar certas palavras ou emitir certas orações que a gente vai estar criando, e, na verdade, aquilo que a gente pensa e nem sabe que pensa é que vai comandando as nossas ações. Então, é mais sutil do que parece, porque muitas vezes a gente observa no outro, mas não observa na gente. Olha só como aquela pessoa reclama da vida, mas eu não consigo observar em mim. Quando eu reclamo, e ao reclamar de alguma coisa, eu sou mesmo uma pessoa reclamona, meus filhos que me chamam a atenção, eu estou jogando uma lente nos fatos que estão acontecendo e que vão causar as minhas atitudes, e é por ali que eu vou transitar. Isso vai tendo consequências, eu vou construindo a minha vida. Mas o Ramed, ele é tão bacana que ele vai falar da origem do vitimismo no ser humano. E mesmo que a gente não se ache vítima, a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Está tão entranhada que muitas vezes a gente nem percebe. Mas olha só o que ele fala. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias. A gente não se lembra do que vivemos na mitologia grega, na mitologia romana, o que for, ou aqui nos nativos de diferentes países, mas se a gente estudar um pouquinho história a gente vai entender. Por termos sido vítimas, ou nos achado vítimas, nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar a ira divina, comercializando favores com oferendas a Júpiter, no Olimpo, a Netuno, nas atividades do oceano, apenas nas áreas afetivas, e a Plutão, Deus dos mortos e dos infernos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Ainda hoje isso existe. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo, assim, a ideia da hegemonia divina das nações. Isso está entranhado dentro de nós, porque faz parte da nossa história, estejamos conscientes disso ou não. Então, Thelma, pergunta é para você, que impacto espiritual tem em nossa vida esse pensamento? Todo tipo de impacto desagradável, na verdade, que a gente vai vivenciando, e não só espiritual, físico e emocional também. Então, assim, gera um transtorno, porque a gente aprende a conviver e aceitar esse tipo de deuses. E a gente vai trabalhando isso e vai vivendo essa situação. E eu busquei a doutrina espírita, porque eu também ouvia, assim, tinha pessoas que nasciam em condições extremamente miseráveis, outras melhores, outras pessoas, tudo facilitava, como está lá no texto. E, às vezes, eu me questionava, eu falava assim, gente, o que que aconteceu? Então, nasciam bebês com doenças e tudo, ficava fora a mediunidade ostensiva, que também me deixava envolvida nesse processo de perguntar, de sentir, de sofrer. E aí a doutrina veio mostrar, pelo menos para mim, que existe um poder superior em cima de tudo isso, mostrando todo esse processo, em que nós vivemos várias reencarnações, encarnações e reencarnações. E somos atores e coatores desse processo de alimentar esses deuses, e, às vezes, até sendo um deles, de ser venerado num contexto de idolatria. Então, a gente tem que ter essas buscas de questionamento que a gente vem se trabalhando para entender, para sentir, falar assim, gente, por que eu estou passando por isso? Por que nasceu alguém na minha família nessas condições? Ou por que eu estou beneficiando tal doença? Não é necessário ter uma resposta imediata, mas só o fato da gente começar a questionar, a perguntar, a gente já se coloca numa condição de filhos de Deus. Pai, o que está passando comigo, pai? Então, assim, a gente vai se colocar na condição de humildade, porque a gente fica alimentando um ego que eu sei de tudo, vou fazer tudo, e é assim que eu faço. Então, assim, esse processo não é de autoconhecimento, esse processo é de revolta, revolta consigo, revolta com Deus, e aí você vai trabalhar o processo espiritual de uma forma extremamente desagradável, porque você vai se sintonizar com outros irmãozinhos que estão na mesma sintonia ruim. Então, isso é um processo individual. E a gente, nós sabemos que venerando esses deuses, aqui mesmo no Brasil, teve índios que eram canibais, tribos. Então, olha como é que é. Aí veio, né, o cristão através da de Portugal. E aqui no Brasil, eu acho uma coisa tão bonita, porque o primeiro movimento que quem descobriu o país fez no nosso país foi o quê? Foi rezar uma missa. Então, assim, já mostrou que a terra é de Santa Cruz, que tem algum propósito divino, e nós estamos aqui. Temos que fazer a nossa parte, essa consciência sutil, que ao mesmo tempo a gente começa a encrencar ou não, porque é um processo espiritual, faz com que às vezes a gente se rebele. E é a isso que a gente tem que trabalhar. Se eu estou passando por alguma coisa, por que estou passando? Por que estou venerando o Deus errado? Qual é o Deus que eu estou entrando nessa linha? Então, e tudo isso está onde? Na nossa consciência. mas só vamos ver essa consciência, só vamos despertar um pouquinho essa consciência através das perguntas, que é tão necessário, não é, meninas? Falando em doença, opa, pode falar, Miriam. Não, fale, depois eu falo, Ana. Não, a Thelma trouxe essa questão da doença, que todos nós passamos. E a gente não consegue se responsabilizar por uma doença. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, a gente fala sobre isso aqui, né? A pessoa vai ter um câncer de pulmão sem nunca ter fumado. E ela, como assim? Eu não enxergo de onde surgiu isso. Mas, existe a minha responsabilidade, que a gente não vê, né? mas está escrita nessas leis divinas, se a gente estudar um pouquinho mais, nós vamos ver pela própria doutrina espírita, que aquilo que nós não demos causa hoje, demos causa no passado. Então, de alguma forma, nós temos essa responsabilidade, só que não é fácil essa tomada de posição, né? Continua, Miriam. Eu queria retomar, né? Que a Thelma falou, que é essa relação nossa com Deus, né? Porque enquanto a gente não estabelece essa relação com Deus, né? Então, quando ela falou que Deus que eu estou servindo, né? Enquanto a gente não cria essa intimidade, fica muito difícil e pesado a gente compreender mesmo, passar por tantas dificuldades, né? Passar por perdas, né? Ter doenças nas quais, como você citou, né, Ana? Um câncer de pulmão na qual eu não fumo, por exemplo, né? E lembrando que trouxe a média da nossa relação com Deus no passado, a gente também não mudou muito atualmente, porque no passado, veja bem, quando se oferecia oferendas para agradar a Deus, ou seja, era um Deus que punia e eu precisava oferecer a ele alguma coisa para que ele atendesse aos meus pedidos, às minhas necessidades. De forma bastante diferente, hoje a gente às vezes faz isso. Eu me pego, por exemplo, nas minhas orações. Então, às vezes eu fico, ô meu Deus, cura fulano, ô meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Tem misericórdia, né? É como se eu negasse uma verdade que nós aprendemos na doutrina, que nada acontece por acaso, que Deus é misericórdia, que tudo que acontece é necessário, mas eu ainda trago aquele ranço de achar que só eu sei o que eu preciso, só eu é que tenho, né? Discernimento que Deus às vezes fica esquecido, meio adormecido, passa batido com alguma coisa. Então, a doutrina nos traz essas perguntas, esses questionamentos, porque para nós, na nossa prática mediúnica, não há como negar a sobrevivência da alma, a sobrevivência do espírito após a morte física. Isso é que nos diferencia das outras religiões. Nós não conseguimos mais dizer que isso é alucinação, isso é fanatismo, existe, nós convivemos com essas coisas e comprovamos. As demais religiões, e Ramédio tem um capítulo de um outro livro que fala sobre religião e religiosidade, ele vem dizendo que nós aprendemos sobre religião, nós interagimos, nós fazemos parte de uma religião, seja ela qual for, cheia de dogmas, cheia de rito, seja, né? com passes, com palestras, que é a nossa doutrina espírita, mas é só externo, é só intelectual, e ele vai dizendo que independente da religião que a gente abrace, o que nós devemos ter é religiosidade. O que é religiosidade, é essa intimidade com Deus, de confiar, porque quando eu confio, e eu estou nesse processo ainda, né? Quando eu confio, eu exercito fé, e a gente fala tanto em ter fé, mas na hora em que passamos muitas dificuldades, a fé é frágil, por quê? Não, estabeleci minha relação de confiança com Deus, era isso que eu queria tomar também, e no que, no que Tange, que Thelma estava conversando também, né, Thelma, nós somos provocados muitas vezes, né, por circunstâncias, por pessoas que têm, assim, o dom, vou chamar assim, de retirar de nós o pior que ainda existe em nós, na nossa personalidade, a irritação, a agressividade, seja o que for, a inveja, né, e tantos outros sentimentos que não se atormentam, mas a pessoa, a circunstância, pode mesmo fazer com que revolva o que a gente está tentando esconder nas nossas sombras, essas atitudes que ainda temos em nós, mas somos nós ainda, né, somos nós que vamos determinar como eu vou reagir a isso, um silêncio, uma oração ou uma agressão, sou eu, não é a pessoa, fulano me provoca, saio do sério, fulano provoca, mas eu saio do sério porque eu não consegui ainda gerenciar as minhas emoções, era isso que eu estava querendo falar, sigamos. E ele fala... Só queria colocar assim, que eu achei interessante, essa coisa de eu não merecia, porque vai chegar o momento de cada um, e cada um vai passar por esse processo, se sentir, ah, eu não merecia, mas é o primeiro ponto de reflexão, e aí a gente vai trabalhar essa forma de entendimento com Deus, porque a gente já colocou isso no programa, alguns programas, mas a gente só se liga a Deus no momento crítico da nossa vida, quando a gente está bem, às vezes esquece de fazer o evangelho no lar, às vezes esquece de fazer um agradecimento, acordar agradecendo, aí quando a gente entra num processo de dor e sofrimento, aí a gente é, ai, pai, estou aqui, me ajuda, não sei o quê, aí pede a Maria, então assim, é assim, é o processo nosso que a gente tem que pedir todos os dias, independente do que a gente esteja passando, é isso que eu queria colocar. E Ramed, sobre isso que vocês estão falando, ele diz assim, ninguém pode, exatamente o que a Miriam comentou, ninguém pode nos fazer agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão, outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força das nossas crenças interiores, que são mensagens gravadas em nossa alma. Só a doutrina espírita explica isso, né? E isso é tão comum na gente que a gente não se apercebe. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que estava reclamando muito que a ex-mulher dele no casamento sempre atacava a família dele, porque ele tinha um irmão que tinha mexido com drogas e tinha uns problemas lá na família, né? E aí, quando ela de repente passava pela cabeça dela, ela dizia é, mas essa tua família, né? Você vê, você tem um irmão que usou drogas, usa drogas, que não é certa a cabeça, e aquilo feria ele tremendamente. E ele dizia, então, eu me fechava nessa hora. E eu disse pra ele, você alguma vez experimentou dizer pra ela, poxa, quando você fala isso, você me machuca. Ele nunca fez isso. às vezes a gente prefere se fechar, continuar culpando aquela pessoa pela nossa reação, né? E passar a vida assim, do que a gente agir e dizer, olha, eu não gosto quando você fala isso. E fazer, de repente, o outro refletir na sua atitude e mudar, às vezes, a história completamente. E a pessoa ter a oportunidade de dizer, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, me desculpa, não farei mais. E você muda a história, mas às vezes é tão confortável pra gente colocar, mascarar, talvez, coisas que estejam dentro de nós com a atitude do outro. Então, eu me fecho porque ela me ataca. Espera lá, como é que eu posso resolver isso? Isso está nas minhas mãos. Então, essa é a nossa cultura do vitimismo, embora às vezes a gente não perceba e como a gente às vezes manipula situações pra que a gente se sinta confortável numa situação de que a culpa é do outro, não minha. Miriam, vamos lá. Como podemos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino? mimado é a criança, né? Mas nós chegamos à idade adulta querendo ainda sermos mimados, né? Mas como é que nós vamos tomar comando, ter o comando da nossa vida? Eu acho que também passa por uma reflexão, Ana, que a gente às vezes esquece, de que nós somos humanos, né? Nós temos uma natureza humana, um espírito imortal que se manifesta no mundo encarnado através de um corpo físico, né? Que nesse momento de, no planeta que nós estamos habitando, que chegamos por afinidade, nós também ainda trazemos muita das nossas mazelas, né? Então, um planeta de prova e expiação nosso que está passando das turbulências para mudar um pouco a sua categorização, ou seja, para que quem o habita mude a frequência, né? Nós ainda somos caracterizados pelo egoísmo, pela manifestação de nossos equívocos enquanto emoções, enquanto atitudes, né? Que a gente chama de equívocos, né? E tudo mais. Se a gente entende que somos humanos, que estamos num planeta em que essas nossas energias, né? Equivocadas emergem, nós, o primeiro movimento é entender e ter compaixão que todo mundo passa pela mesma coisa, né? Que a minha agressividade, a minha irritabilidade, ou o meu silêncio, né? Que me faz calar em que inconscientemente sente ou não. No meu silêncio eu trago a questão do vitimismo, todo mundo me agride, ninguém me ama, né? Eu vou começando a perceber que eu também devo me perguntar, como disse Thelma no começo, eu devo fazer perguntas o tempo todo. Ninguém tem a gerência, ninguém governa uma atividade, um comércio, um empreendimento se ele não planeja. Planejamento significa conhecer, então se eu vou ter comando da minha vida, quem é que está no comando? Não sou eu, eu sei o que eu quero da vida, então se eu estou no comando e sei aonde vou chegar, eu preciso planejar, e esse planejamento passa por entendimento, então quando você trouxe o exemplo, quando alguém agride o outro, por que que eu estou agredindo? e por que que quando eu agrido eu tenho que trazer um contexto que propositadamente é para ferir o outro, porque propositadamente são os pontos nevrálgicos do outro, porque eu preciso me sentir mais poderosa, porque eu preciso me sentir na defesa da minha fragilidade que eu também tenho, não sei, cada um tem suas respostas para as perguntas importantes, grande parte do nosso programa a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento não é técnica, não é estudar e aplicar, autoconhecimento auto é se reconhecer, reconhecer a nossa natureza humana, que erramos, que acertamos, só que nessa caminhada a gente precisa ter um equilíbrio, porque nós vivemos num mundo dual, então no que nós estamos falando de comando, ou eu deixo que as circunstâncias e pessoas externas a mim me comandem, comandem a minha vida, deem ordem e eu tenho que corresponder a essas expectativas para me sentir amado, sou um joguete, um resultado das expectativas dos outros, sem levar em conta quem sou e o que eu quero. Na outra ponta, tem aquele que busca iluminar-se, evoluir, por exemplo, isolando-se, maltratando o corpo físico como se eu, como eu sou espírito imortal e esse corpo é que eu estou me manifestando, ele não é importante para a minha iluminação, então a gente às vezes fica num papel dos extremos, sem procurar o caminho do meio, e o caminho do meio penso que é eu estou encarnada, eu tenho um corpo físico no qual eu devo cuidar, dentro desse corpo físico existe um espírito que tem uma tarefa a cumprir e eu me relaciono com o meio, com as circunstâncias, com as pessoas, e eu preciso estar atento com qual a intenção, por que que eu ajo ou reajo em determinadas circunstâncias daquele jeito, e iluminar-me ou evoluir faz parte de uma tarefa individual, pessoal minha, porque a gente fala muito de evoluir, 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 ser melhor, ser melhor, ser melhor, é uma coisa tão genérica que a gente não fala, o que você está fazendo, Miriam? Eu estou tentando ser melhor, mas aí fica uma coisa muito assim, então, se eu sou agressiva, por exemplo, se a agressividade em determinadas situações é o que me caracteriza, ser melhor será investigar essa agressividade, por que que eu sou agressiva? Por que que eu sou tomada por essa emoção e jogo para fora essa raiva dessa forma? Ser melhor são em pequenas tarefinhas, não é uma coisa genérica, eu vou ser melhor, eu vou evoluir, eu vou fazer o bem, que bem? Que parte do bem nós estamos fazendo? Então, quando eu comando a minha vida, eu vou buscando esse por que que eu faço determinadas coisas, por que que eu ajo, e o que que eu quero, então, as coisas que eu faço, meus pensamentos, minhas emoções, estarão permeadas do mal que habita em mim ainda, é verdade, mas eu preciso estar atenta para perceber isso, e quando eu percebo, eu começo a aceitar esse lado ainda que eu devo aprimorar, que eu devo melhorar, e a gente tentar o controle em pequenas partes, se o meu propósito é ser um ser, né, que se torna uma pessoa melhor, cujo o bem se expressa em mim mais do que o mal que há em mim, eu tenho que começar pelas pequenas coisas, me observar, se eu sou muito tímido, caladinho, não tenho coragem de dizer não, por que que eu não tenho coragem de dizer não? será que é porque eu sou linda, ou será porque há em mim uma raiva tão grande que eu tenho medo que ela vá para fora e as pessoas descobrem que eu não sou nada daquilo, né? Então, nós seres humanos, nós aprendemos uma coisa que é necessária, mas que às vezes a gente abusa, que é de mascarar, então eu sinto uma coisa que está explodindo, explodindo, mas eu represento um ser calmo, compassivo quando eu não sou, né? Então, comandar a vida não é fácil, a gente está nesse momento, vejo, tomando consciência, não sei nem se é consciência, mas é melhor dizer tomando conhecimento, tomando conhecimento dessas facetas, né? Da natureza humana, da nossa interação com o meio externo, para que a gente um dia realmente comande a nossa vida, né? Quando a gente começar a entender isso do comando da vida, penso que também vamos melhorar a nossa relação com Deus, criar laços de intimidade entre um filho que confia na educação que o pai está nos dando e assim a gente vai reclamar menos, aceitar mais e ser mais grato, né? O que vocês acham? querem ouvir o que o Hamed fala sobre isso? Ele diz, admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, isso que você acabou de falar, as metas que alteram a sina da nossa existência, em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma justa causa, uma causa e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isso é bem diferente da gente dizer assim, é, eu devo merecer mesmo, é, eu sei que eu mereço, eu sei que eu não sou bom, é totalmente diferente, é entender que mesmo que eu não compreenda os motivos naquele momento, eu saiba que existe uma causa para tudo e que esta causa só pode ser justa. Isso é muito diferente, isso é uma mudança de perspectiva total, né, já que é Deus quem rege as nossas vidas, né. Thelma, como que a terapêutica espírita pode nos auxiliar a aceitar esses desafios e problemas que a gente enfrenta? Através da nossa doutrina querida, ela traz várias terapêuticas, né, através da palestra que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai sentar para ouvir a palestra, muitas vezes quando a gente entra numa casa espírita, muitas vezes a gente não tem paciência e não está sintonizado para assistir uma palestra, às vezes a gente fica tabutuado, chega lá, fica andando, faz um monte de coisa, não só na doutrina, mas em outros lugares, em ocasião eu e meu irmão fomos levar um casal que é evangélico para assistir a palestras deles lá e eles fizeram tudo menos sentar e assistir a palestra, quem ficou assistindo foi eu e meu irmão, então veja bem que é em todos os lugares, né, e na nossa casa a gente vai tomar o passe primeiro, porque o passe vai afastar essa sintonia, essa influência que porventura a gente tenha, depois assiste a palestra, depois começa a ter leituras edificantes e músicas edificantes no seu lar e futuramente se você engajar na doutrina você começa a fazer os estudos e através dos estudos começa a se conhecer porque você vai vendo as palestras, vai vendo os estudos, vai se aprimorando quanto ser humano e eu coloco isso em todas as religiões, mas é o momento de estar presente naquele lugar, sentia o que o padre, o pastor ou palestrante espírita está colocando para a gente de fato, sentia que às vezes a carapuça serviu para fulano, não, serve para mim, seja qual for o problema que eu venha a ter, então é esse momento, é se colocar predisposto a se ajudar, é sair da zona de conforto e fazer a nossa parte dentro do do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, às vezes vai cair, por que caímos? Porque precisamos saber que a gente foi até ali, caímos, então temos que reerguer, falar, não, é assim, vamos trabalhar dessa forma, então buscar alternativas e a doutrina espírita coloca toda essa alternativa, tomar água magnetizada, fazer o evangelho no lar, seja com a Bíblia ou um livro espírita, então por quê? Porque você vai buscar sintonias e melhorar a sua perspectiva de vida, porque geralmente a gente foge da gente, a gente fica tão externo, focando no outro, focando nisso, que a gente foge da gente e esse momento é para a gente se trabalhar, é como tomar um remedinho, a gente às vezes toma um remédio para ver se melhorou aqui, melhorou lá, e é isso que a gente vai trabalhar, esse processo, essa melhora espiritual, não é, meninas? O Thelma, a gente já está na hora, mas vou ratudinho, na verdade, a terapeuta espírita não está recrutando pessoas para a doutrina, né? O que é fantástico é que a terapeuta espírita nos chacoalha internamente, nos faz aprender a questionar e a entender as coisas se a gente está disposto a aprender, né? Então, é isso que é legal, qualquer religião é bem-vinda, porque o propósito maior é, quando diz Kardec, como é que a gente deve, os espíritos responderam, como é que a gente deve governar, como a gente deve dirimir, acabar com as nossas tendências, com esse mal que ainda habita em nós, ele vai dizer que um sábio já nos dizia, ou seja, lá de trás, conhece-te a ti mesmo, e é isso que a doutrina faz, pode continuar na religião que se está, mas vai-se ter uma nova perspectiva de entendimento das expressões evangélicas que até o Cristo nas religiões cristãs trouxe, né? A gente tem um outro olhar, uma outra compreensão, então, a terapêutica é fantástica nesse sentido, traz pra gente a responsabilidade que nos cabe. Exatamente, doutrina espírita tem a ver com autoconhecimento, ela nos auxilia a sabermos quem somos lá nos nossos recônditos, naquilo que a gente não conhece, a gente desconhece quem somos, e através desse processo a gente vai trabalhando, e é incrível, né? Porque é um processo não deixando, assim, as pessoas muito ansiosas, mas ele não termina, né? e nós vamos ficar fazendo perguntas por muitos e muitos, muitos e muitas encarnações. Mas, tá na hora da gente encerrar o programa, e a gente quer encerrar com uma frase de Ramed, pra quando a gente achar que não merecemos uma situação ou a forma como fomos tratados pelos outros. Ele diz assim, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, que aliás, é o que a gente mais tem poder, né? Sobre aquilo que a gente sente. É um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então, nada nos chega por acaso, por mais que pareça que não demos causa, nós temos como controlar, como administrar, como tentar compreender aquilo que a gente sente, a forma como a gente age e como a gente se coloca nessa vida, né? Sabendo que acima de todos nós existem leis, existe Deus e as suas leis divinas. E que muitas vezes nós não vamos conseguir ter a certeza do que está acontecendo, mas por trás daquilo saibamos que existe uma lição importante a aprender. Então, Miriam e Thelma, obrigada aqui pela presença de vocês, a todos vocês, se vocês gostaram desse nosso bate-papo, desse conteúdo, querem compartilhar com alguém, deixem seu like, escrevam nos comentários, porque todos os comentários são respondidos de alguma forma e essa interação é a possível entre nós. Então, nós aguardamos vocês na próxima quinta. Obrigada a todos e até lá. Tchau. 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 Tchau.